Prepare-se! Vem aí as ofertas do Natal Mais Azul do Brasil! Vem comprar LED 32 polegadas por R$ 1.199 a vista! Tá barato demais! Refrigerador duplex baixo consumo de energia por R$ 1.199 a vista! Lavadoras completas, só R$ 1.399 cada em 10x100 juros! E toda a linha de celular Samsung em 10x100 juros do cardê que presentam! Viva o Natal Mais Azul do Brasil na Gazin! Isso vale ouro! Viva o Natal!